Tá, vamos lá até porque eu não quero enrolar. Eu tô mal-humorado porque eu tô na dieta, e aí eu só tô comendo ovo e frango, e às vezes bate aquela saudade do hamburgão com coca gelada, eu confesso. Mas o tio Samaromba tá em fase de construção, e eu vou seguir 100% focado. Enfim, eu nem sei porque eu tô dizendo isso, mas eu acho que é porque a gente já é família. Hoje o vídeo é mais sério, então vai por mim. Pega alguma coisa aí pra você comer e pra beber, sente seu deito em algum lugar confortável, que eu vou contar pra vocês como a Maisa tá sendo perseguida, e é bem preocupante a história em si. Antes do vídeo começar, eu só peço pra você se inscrever aqui no canal, porque a gente tá quase chegando nos 700 mil inscritos, e a ajuda de vocês é importante demais. Dito isso, vamos lá. Provavelmente vocês conhecem a Maisa, a garotinha que ficou muito famosa ainda criança lá no SBT falando o que pensava pro Silvio Santos. Daí ela começou a fazer o bom dia e companhia, e de lá pra cá ela virou uma influenciadora gigantesca, cantora, modelo, atriz, enfim. A mina é completa, porque ela tem muito talento e isso a gente não pode negar. Só que o que vem acontecendo aos olhos de muitas pessoas pode não ser nada, só que isso na minha visão é bem perigoso. No Twitter existe um rapaz aí, na qual eu não vou mostrar o nome, eu não vou mostrar o rosto, porque pelo que eu vi, ele tá tentando derrubar todos aqueles que falam sobre ele, então eu vou evitar. Mas ele simplesmente tá perseguindo a Maisa de todas as maneiras possíveis, no sentido de ficar falando sozinha enquanto publica algo sobre a Maisa. Enfim, eu vou contextualizar tudo pra vocês. Ele é um rapaz de mais de 30 anos, 32 pra ser mais específico, e simplesmente ele posta a internet afora coisas como Maisa, como eu te amo, meus olhos se enchem de lágrimas. Quando vejo esse rosto inocente, vem pra mim, meu amor. Nossa, velho. Ou então Maisa, por você, eu vou aqui do sul até São Paulo caminhando. Vou ficar fraco, mas vai valer a pena. São só dois exemplos que fica evidente a obsessão que ele tem pela Maisa. E até medo eu consigo falar que eu sentiria nessa situação, porque simplesmente, literalmente, tudo que ele faz, em todas as redes sociais dele, tudo é envolvendo a Maisa. Literalmente tudo, eu não tô zoando. Ele sabe exatamente o que a Maisa faz ou deixa de fazer, até o papel de parede com o rosto da Maisa ele usa. E ainda escreve Te amo, sua foto de papel de parede no meu celular, um doce olhar que mostra a pureza, o olhar por quem me apaixonei e hoje amo sem limites. É meio bizarro, eu sei. E pra vocês terem ainda mais ideia da gravidade, o cara aposta ele chorando, dizendo que ninguém entende o choro de um homem quando o ama, e vira e mexe, ele sempre fala que tá com crises de ansiedade e vontade de chorar porque a Maisa não nota ele. É, cada vez fica mais esquisito, eu sei. O que, claro, eu nem preciso dizer que algum tipo de problema ele deve ter, e que algum tipo de ajuda psicológica ele tem que procurar. Ele é um stalker, nitidamente, e isso a gente não pode negar. Eu não tô exagerando, galera. Eu acho que vocês devem conhecer o João Gomes, um cantor aí que nos últimos tempos vem ficando bem famoso, e esse mesmo cara publica inúmeras coisas ameaçando o João, falando que apenas ele ama a Maisa, que ela é dele e de mais ninguém, e até xingamentos e ofensas ao João Gomes, esse cara faz. simplesmente porque o João e a Maisa são amigos e tem contato um com o outro. e o João Gomes tem uma namorada, certo? Lá na terra dele lá, certo? Por que que esse cara fica correndo atrás da Maisa? E por que que a Maisa fica dando atenção pra esse idiota? Sabe, gente, eu me seguro porque eu comento, eu faço isso, eu faço aquilo, eu agrado, eu faço tudo. Eu faço tudo o que é... Tudo o que eu posso fazer pra chamar a atenção da Maisa. Mas não. Ela não dá atenção pro quê? Porque eu sou simples, porque eu sou pobre. Quer que eu mostre a minha casa? Eu mostre a minha casa toda, não tem problema. Eu te mostro a minha casa toda, Maisa. Se tu quiser, eu mostre tudo. Talvez a minha casa perto, lógico, a minha casa perto da tua suíte. Deve ser um barraco, com certeza. Por que que tu não responde eu? Por que que tu não acredita que eu gosto de ti? Por que que tu não leu os meus comentários? Por quê? É isso que tá me irritando. De uns dias pra cá. E agora vem esse carinha aí, tirar foto contigo. Fazer isso. Tu assina o caderninho dele. Mas o trouxa aqui... Eu vou dizer assim, trouxa, né? É o trouxa, né? Ah, meu Deus, que doideira, velho. Ah, tio Sam, mas ele só posta isso em forma de texto. Deve ser só ele tentando chamar a atenção. Ele não deve, de fato, gostar da Maisa. Seria uma pena se ele deixasse claro e público que o que ele sente pela Maisa é sim o amor, conforme ele mesmo diz em vídeo. Eu sou um cara do Rio Grande do Sul. Eu tenho 32 anos e eu sou um cara simples, tá? Eu não sou um cara... Como é que eu posso dizer? Eu sou um cara simples. Eu vivo do meu trabalho. Mas, Maisa, o meu sentimento por ti pode ter certeza. Pode crer nisso. É verdadeiro, tá? Eu fui me apaixonando por ti aos poucos, com o tempo. E hoje eu sei que, de fato, o que eu sinto por ti é amor. Gostaria muito, sim, que tu visse esse vídeo, os meus comentários. E gostaria muito de poder conversar contigo, te trocar uma ideia contigo. O que eu sinto por ti fica sempre comigo. Aonde eu vou, no trabalho, em casa, sempre. Eu tenho certeza que a gente vai se conhecer pessoalmente ainda. Um beijo no teu coração, Maisa, e pode acreditar em mim, eu te amo. O ponto é, esse cara é nitidamente um stalker, como eu já tinha dito antes. E a partir do momento que ele deixa claro que iria do sul a São Paulo andando pra ver a Maisa, tá evidente que ele é capaz de fazer qualquer coisa. E isso entra o lado perigoso de toda a história. Teve outros casos envolvendo stalkers mundo afora, onde a própria Ana Hickman, uma outra pessoa famosa brasileira, foi vítima. E por pouco, o stalker não acabou fazendo besteira, porque ele tava armado no hotel em que ele foi atrás da Ana Hickman. Cês, tem noção? Tipo, o perigo e a gravidade disso, velho? O cara, ele foi armado ver a Ana Hickman. Pra quê, tá ligado? Pra quê ele tava armado? Além de outros que tiraram a vida do famoso, ou então tirou a própria vida por não se sentir amado. E a gente pensa, ah, vira e mexe, ele sempre posta foto e vídeo chorando, dizendo que o amor não sei o que, amor não sei o que lá. Vai que ele não faz algo zoado, tá ligado? Tanto com a Maisa ou então com ele mesmo. E eu acredito que eu nem preciso dizer o quão doentio isso é, né? E também acredito que nessa altura do campeonato a Maisa já sabe da existência dele, até porque já saiu matéria sobre o caso. E o que nos resta acreditar é que ele procure alguma ajuda psicológica e que a Maisa fique bem com tudo isso. Até porque imagina que doideira deve ser saber que você tem um fã obcecado, ao ponto de te chamar de amor, brigar com outros famosos, comentar em literalmente tudo que você faz ou deixa de fazer, dizer que quer casar, ter filhos com você, sem nem ao menos te conhecer. No mínimo, eu acharia tudo isso assustador. Enfim, me diz aí o que vocês acham sobre tudo isso, qual seria a melhor coisa a se fazer nesse caso, que com certeza do mundo eu vou ler e vai ser bom demais responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, é um prazer ter vocês por aqui nos vídeos, e é isso aí, valeu, falei nóis, até a próxima e fui, beijão. Tchau, 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 tchau.